Vamos agora com essa saia maravilhosa, gente. Destaque pra saia, né, Tainá? Que saia linda! Vou usar pra vocês essa blusinha que eu usei por baixo do conjunto, gente. Olha que graça. Ela tem manguinha com drapeado, que faz toda a diferença na peça, né? Olha, dá um charminho aí na manga. Bom, estamos mais um look aqui com uma saia em malha crepe. Olha que lindo que ficou. Essa blusa, gente, caneladinha. Ela tem a manga mais estruturada. Tem tanto a amarela quanto a branca que eu mostrei pra vocês. E a saia agora num tom preto que vai com tudo, né, gente? Olha que graça. Gente, olha que graça esse daqui. Sobretudo, Tainá agora colocou a botinha vermelha, trazendo um pouco de cor. Eu mantive o escarpão e a gente amarrou atrás, ó, tá vendo? Oi, Brasil! Mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar de colute, gente. Estou aqui para mostrar pra vocês os lançamentos da nova coleção. A gente tá indo numa transição de primavera-verão, né? Saindo aí um pouquinho do inverno. Então a gente tem umas peças leves, umas peças que ainda você consegue usar agora, nesse finalzinho de inverno. E vamos combinar que aquele pretinho básico não pode faltar, né? Então vou mostrar pra vocês essa peça. Mas antes eu quero falar uma coisa com vocês. Gente, aqui é atacado. O que é um atacado? Que muitas vezes a pessoa tem dúvida, atacado e varejo. A diferença do atacado pro varejo é, o atacado você compra como revendedor. Então eu tenho uma loja, venho na colute, compro e revendo na minha loja. Isso é atacado. Atacado é de quantidade. Então vem aqui e compra de quantidade. O varejo é quando você consegue comprar apenas uma única peça. Então você vai em um dos revendedores, compra esse vestido no revendedor. Ou seja, no lojista que vende pro cliente final. Entenderam? Então só pra deixar claro a diferença entre atacado e varejo. E falar que aqui é atacado pra vocês. Vamos começar esse vídeo? Vem comigo. Eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês. Uma dica super legal que eu sempre falo pra vocês é sobre vestido base. O vestido base, ele pode triplicar aí os seus looks. Porque você consegue fazer várias combinações. Um vestido preto como esse, gente, em alfaiataria. Ele tem zíper nas costas, o comprimento abaixo do joelho, manguinha mais sequinha. Você consegue colocar uma camisa branca por baixo, com a bola pra fora, fazer um laço se você quiser. Você pode usar ele com cintos talvez mais coloridos, trazendo um pouco de cor. Você pode usar ele com sandália, com jaqueta jeans e tênis. Você pode usar ele também com blazer colorido por cima. Você pode usar ele com uma blusa de lã, trazendo e deixando ele quase como saia. Enfim, gente, você consegue multiplicar como sobretudo, o sobretudo por cima. Trazendo aí informação de frio e de calor. É uma peça atemporal pra você usar o ano inteiro. Então, eu sempre falo, vestido base, uma peça preta como essa, que é mais neutra, dá pra você triplicar os looks dentro do seu guarda-roupa. Então, é sempre muito bem-vindo aí, uma peça coringa dentro do nosso guarda-roupa, um tubinho preto. Gente, tô aqui com a Tainá, essa linda, minha best aqui da Colute. Ela está usando tamanho 14 e olha que bacana, ela está de tênis. Pra vocês verem a versatilidade de uma peça preta, né, Tainá? Fica legal jogar uma jaqueta jeans, dá pra você fazer várias combinações aí. E o tênis, gente, trazendo a Tainá super novinha. Tá usando um número menor e eu também gosto de usar tênis. Então, você consegue aí, independente da sua idade, fazer uma composição bacana de tênis, de sandália, de salto e até uma botinha com uma meia fina que vai ficar super bacana. Gente, olha que graça esse daqui. Sobretudo, a Tainá agora colocou a botinha vermelha, trazendo um pouco de cor. Eu mantive o escarpão e a gente amarrou atrás, ó, tá vendo? E agora eu vou mostrar pra vocês que dá pra usar assim, mas também se você quiser usar ele abertinho, esse sobretudo é um vestido também, né, Tainá? Dá pra usar como vestido. Ó, se você quiser usar ele aberto com a faixa, ó, assim, tipo abertinho, também dá. E dá pra usar ele todo fechado por cima do vestido. Então, assim, sobretudo que você consegue usar em cima desse vestido preto que é uma base e também em cima de outras peças. E olha que bacana quando a gente traz um pouquinho de cor no look. Super diferenciado. E o preto, né, gente? O preto, vamos combinar que ele é um clássico aí no nosso guarda-roupa. E aí 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 E agora eu fechei, gente, o sobretudo e ele virou um vestido. Olha que bacana. Uma peça que você consegue aí fazer várias composições. Ele tem o ombro bem marcadinho, ó. O punho, olha que graça, com detalhes desse botão. Olha o caimento dessa peça no corpo, que incrível que ficou. Deixei os botões todos fechados. E eu tô com o vestido por baixo. Então, pra mostrar pra vocês, se eu quiser em algum momento abrir, usar ele como sobretudo. Mas se eu quiser usar sem, o vestido por baixo também vai tranquilamente. Bolso, cinto faixa. Olha, gente, que graça que ficou. Demais, né? Amei. Alfaiataria pra vocês aqui na Colute. Outro conjunto que vai do 14 ao 54 pra vocês. Olha que graça. Jaqueta, uma bomber diferenciada. Uma jaquetinha com zíper frontal, bolso. Olha que lindo que ficou no corpo. E a gente tem a saia com esse bolso cargo também, que tá super em alta, gente. Esse bolso é uma tendência. A gente tem aqui o Cotton Jeans. E esse conjunto, gente, você pode usar da maneira como eu coloquei aqui com uma blusinha por baixo. Pode usar fechadinho de tênis, de salto, de botinha. Super bacana. Além de poder aí multiplicar os looks usando separadamente também as peças. Olha que graça. A Tainá trouxe de All Star. Um All Star vermelho aí. Olha que gracinha que ficou, gente. Mostrando essa versatilidade e confortável, né, Tainá? Uma delícia de usar, gente. Super confortável. Vou mostrar pra vocês essa blusinha que eu usei por baixo. do conjunto, gente. Olha que graça. Ela tem manguinha com drapeado, que faz toda a diferença na peça, né? Olha, dá um charminho aí na manga. Também tem um lastex nos punhos. E essa aqui tem branca e preta. Tudo do 14 ao 54 pra vocês. Vamos agora com essa saia maravilhosa, gente. Destaque pra saia, né, Tainá? Que saia linda. Malha crepe. Olha o caimento dela. Ficou simplesmente maravilhosa. Tainá tá usando o número 14. E eu tô usando o número 46, que é o GG daqui. Lembrando que veste até o 54. Então tem do 14 ao 54 várias tonalidades. Essa saia é muito legal também pra você que faz congresso. Só coloca uma blusa branca, né? Faz aquela padronização de blusa branca com saia diferenciada. Olha que linda que fica no corpo, gente. Olha que graça. Tainá de botinha. Eu tô com um escarpão clarinho também. Clarinho não, né? Escarpão mais transparente, trazendo animal print. Porque combina bastante com verde militar. E olha que linda. O cinto forrado acompanha. Ela tem bolso, gente. E ficou uma graça com essa blusinha branca. Tainá que tá com uma blusinha diferenciada, que é uma malinha mais canelada. Vou mostrar pra vocês também ela já já. Bom, estamos mais um look aqui com uma saia e malha crepe. Olha que lindo que ficou. Essa blusa, gente, caneladinha. Ela tem a manga mais estruturada. Tem tanto a amarela quanto a branca que eu mostrei pra vocês. E a saia agora num tom preto que vai com tudo, né, gente? Olha que graça. O cinto forrado, bolso e também aí pra congresso, se você amar, é um clássico, né? Fazer um congresso aí com preto branco, com preto amarelo, enfim. É uma ótima opção pra vocês. E pra gente fechar com chave de ouro, vamos pra esse look. Aqui a blusinha agora no branco, gente, malinha canelada. Blusinha que vai com tudo, né? Você consegue fazer várias composições aí com essa peça. E essa saia também um crepe de malha. Aquela malha crepe confortável. Bolso, cinto forradinho, olha, com o mesmo tecido. Olha que graça que ficou. Tainá com tênis e eu com uma sandalinha agora mostrando pra vocês que é atemporal e você consegue usar de várias maneiras. Aqui é atacado, manda pra todo o Brasil. Tô deixando todas as informações pra vocês na descrição. E você que quer varejo, fica tranquila. Que você chama aqui, eles indicam um varejista mais próximo até você. Beijos, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.